Luísa, Luísa, você está indo aonde? Deixa eu te falar uma coisa, o episódio 3 acabou de bater um milhão de visualizações, então bora comemorar Valentina, bora! Eu queria dizer que essa menina é muito chata, além de linda, ela não come bichinhos, ai cara, por que? Você não vai parar de fazer vídeo? Então, eu botei a votação lá pra fazer os recebidos, né? Mas cara, a diferença foi pequena de Live for Stories, e a Live ganhou, mas hoje... Nossa, amei, fiquei super sensível pra variar, chorei, cara, o filme com uma mensagem muito legal, eu tava tentando não ver spoilers esses dias, eu já tava super ansiosa, assim, né? Você entra no Twitter, já tá todo mundo falando, e cara, me surpreendeu muito, amargou ela minha crush, né? Sempre foi, mas assim, cara, o filme tem uma mensagem muito legal Eu vou me controlar aqui, porque do jeito que eu sou tagarela, daqui a pouco eu tô falando, porque tem uma mensagem sobre isso, sobre aquilo eu digo do filme inteiro Então, como eu tô nessa vibe, eu vou fazer os stories dos recebidos, porque eu acho que se eu abrir aqui um bate-papo, ai meu Deus, hoje eu estou daquele jeito Então, agora com vocês, recebidos, tá brincando? Eu nunca pedi pra você mentir Nossa, eu demorei pra fazer dessa vez Ai, que bonitinha, eu acho que é um... qual o nome disso, gente? É um... Esse bonequinho não tem um nome Ai, cara... Ai, é do dia do pote delas! Ai, eu não acredito! Que fofura com o meu lookinho do dia do pote delas, minha bota, meu look O cabelinho, ai, gente, que... Olha, o cabelo tá até iluminado Que graça! Que bonitinho! Gente, se eu soubesse que tinha isso aqui dentro, eu ia fazer esse recebido já há umas duas semanas! Eu amo... Eu amo... Eu amo... Eu gostei da coincidência! Luísa do céu, eu acabei de ler sua carta Na verdade, agradecimento não vai pra você Vai pra Karina, sua amiga Que levou a palavra de stupid wife até você E você foi muito cabeça dura e resistente Então, Karina, muito obrigada! Você é maravilhosa, uma ótima amiga Que bom que você não desistiu da Luísa É... Brincadeiras à parte Adorei saber que eu tô te motivando em relação à academia Tá um pouco devagar ultimamente, fiquei doente Meu ombro tá meio ferrado Só fui duas vezes no ano passado Mas é isso, cara Foco, amanhã eu vou voltar E você vai sair da Bahia É um lugar que eu tenho um carinho enorme É... Um dos meus lugares favoritos no mundo Não conheço Vitória da Conquista Mas, quem sabe E você tá vindo pra São Paulo, né? Assistir Rei Leão Se prepara que tá um frio danado nessa cidade E você que tá saindo da Bahia pra vir pra cá Meu Deus Mas eu adorei, gostei muito Esse dia foi muito especial pra mim E... Tem um lugar muito bonito no meu 21 e 21, hein? Essa caixa aqui, então, vai ser cabalística Agora aquela mista mesmo, gente Nossa, já amei esse... Minha cara É bisco... Nossa, por um lado, por um segundo ali Biscoito de berinjela sabor canela Mas não é Graças a Deus Olha a biscoito Sinto o cheirinho doce de sabor dos nossos biscoitos Briere São produzidos desde 2002 Mais que esteja na validade, né? Tá brincando É... Uma receita holandesa Nossa, vou olhar Já amei minha caixinha Nossa, muita coisa Nossa, muita coisa Que linda essa vela Uau! Um ametista Make a wish Nossa, eu adoro aqui, ó Várias coisinhas que eu já ganhei Velas Eu coloco todo dia, ó Vela aqui Aromatizadas Que eu ganho Nossa Que linda Que cheirosa Adorei Uns cristais Falei que essa era uma caixa cabalística A vela é mágica Quando acender, faça um pedido do coração Joga pro universo as melhores intenções Ahn Palo Santo Vou até abrir aqui Palo Santo com a Selenita Adorei Eu tenho uma Selenita aqui também Comprei uma vez na Avenida Paulista, né? Falam que é muito bom Essa eu também uso até no rosto, assim, ó Pra fazer uma massagem Mas falam que é uma pedra que limpa a energia das outras, né? E com o Palo Santo Vamos olhar Sua cartinha E abrir o resto das coisas com carinho, ó Obrigada Ai, que amor O quadrinho Nossa, eu vou botar num lugar Pra eu ler todo dia Você vai chegar lá Botar, assim, no meu campo de visão Pra todo dia A gente ir lendo, né? Acho que a gente fica nessa cobrança E ao mesmo tempo Medo Tantas coisas, né? Que passam pela cabeça da gente Que a gente precisa realmente fazer um exercício diário Muito sensível Muito sensível Adorei É, vi que seu nome é Bárbara Vou ler Mas muito especial Muito especial mesmo Seus presentes Bárbara, eu acabei de ler sua carta Foi mágico O horário Que eu falei Nada por acaso Muito, muito, muito obrigada Mesmo Esse daqui Tá bem grande Pô, vai ser ótimo pra limpar minha casa depois, hein? Gente, esse vidro Tô, tipo, o baú da felicidade aqui A carta Me senti, tipo, pescaria, né? Coisa Ou aqueles programas Lembra, tipo, eu tinha que achar Coisa na espuma Tipo, o programa do... Nossa, assumindo a idade Da Xux Olá, que tal? A mim me gusta Menina, como tu conseguiu mandar vinho? Porque um monte de gente já me perguntou E não consegue mandar Gente do céu Esse daqui Vou guardar Pra uma ocasião Muito especial Vou beber sozinha Caraca! Vou abrir sua carta Agora Tami Amei Tami Acabei de ler sua carta Mas eu acho que eu abri ela um pouco Acho que uns 12 dias de atraso Renata, me desculpa Poxa Mas Se Deus quiser Nossos caminhos ainda vão se cruzar E eu vou poder receber esse abraço pessoalmente Adorei, adorei, adorei Já vou colocar na minha adeguinha agora Que o seu café seja forte E você também Ô minha filha Isso tem uma coisa que a gente está sendo é bem forte, viu? Ai, que gracinha, gente Nossa, adorei Quando eu for trabalhar Quando for gravar Quando for levar Vou levar com certeza Adorei, adorei, adorei Nossa, é muito americano, né? Tinha aquela coisa que você chega no seu office É porque eu tenho dentro de succession Tô apaixonada na série Acho que tu faz um tal de referência Chega lá no escritório Com o cafezinho Olha Peraí, peraí Nossa, que bonita essa moça Você é o seu único limite Tô amando aqui hoje Todos os presentes, assim, tem frases motivacionais, né? Ainda mais depois de ouvir o filme da Barba Porque é super motivacional também Tô aqui, ó Acordar amanhã como? Fazer acontecer Esse aqui do Flamengo Eu vou olhar com calma Tô com medo de quebrar Essa cartinha E make sure you subscribe to this YouTube channel I love you guys Tchau